A ativista dos direitos humanos, Daniel Calargo, integra um time global de jovens líderes com um objetivo, o de mobilizar ações que refletem no mundo inteiro. No jogo aberto, uma entrevista com o primeiro representante brasileiro da Generation 17. Daniel, você é o primeiro representante brasileiro que vai participar do programa Generation 17, que é uma parceria da Samsung com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O que você considera que te levou a ser convidado para participar desse programa? Então, Júlia, é realmente um programa desafiador e que está fazendo diferença ao redor do mundo. É uma grande honra ser o primeiro brasileiro, que faz parte do programa. Nós somos oito jovens, cada um representando diferentes ODS das Nações Unidas e seus países e continentes. Eu sou, além de ser o primeiro brasileiro, atualmente eu sou o que representa as Américas, né? As Américas Latina, a América do Norte, a América Central. É um desafio e tanto. Mas eu acho que essa escolha, feita tanto pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, assim como da Samsung, foi baseada no meu compromisso em promover e proteger os direitos dos jovens ao redor do Brasil e do mundo. Esse compromisso, ele é presente na minha vida vida enquanto jovem que cresceu na favela da Vila do Vintém e da Vila Aliança, que determinou que queria, gostaria de fazer a diferença não só na minha realidade, mas dos meus colegas e da minha comunidade, e que busquei fazer essa diferença também na minha carreira profissional e acadêmica. Então, acho que foi muito um alinhamento, né? De acreditar muito na minha visão de que o lugar do jovem é onde ele quiser. E como você conseguiu transformar a sua realidade para conseguir se destacar como um jovem líder? Eu sempre lembro, Júlia, que ninguém consegue mudar o mundo sozinho, sabe? Acho que ninguém consegue sequer mudar a sua realidade sozinho. O que a gente pode fazer é começar com pequenas ações. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu era criança, crescendo na Vila Vintém, eu entendi que, para muita gente, quem nasce e cresce na favela é uma população sem direito. População a qual suas perspectivas não merecem ser ouvidas. Mas isso não é verdade. Não é preciso ser assim. A gente tem um mega potencial e a gente pode e vai fazer mais. Eu via tanto problema, eu olhava ao meu redor e via tanta coisa faltando. Faltavam direitos, faltava o direito, por exemplo, de sonhar de ir além, de acessar a educação, trabalho, renda, direito à cidade. E minha pergunta é, como é que a gente pode começar a fazer a diferença? E meu primeiro passo foi através da educação. Eu estou em colégio público, eu fiz um ensino básico na escola municipal Vila Vintém e na escola municipal Bangu. Mas estou estudando muito e me dedicando e com o apoio de muitos professores da minha família, eu consegui ser aprovado no colégio Pedro II. É um colégio de excelência e representa o papel da educação pública gratuita e de qualidade para transformar o nosso país. Então, minha carreira toda, Júlia, ela remonta de quando eu tinha 12 anos e comecei a estudar para passar naquela prova. Foi um momento que definiu uma trajetória que me trouxe de Bangu para as Nações Unidas. Então, assim, o desafio mesmo foi esse, ser muito fiel ao meu compromisso de transformar a realidade, entendendo que cada ação conta. Primeiro foi a educação, depois foi a mobilização social, a criação da minha própria ONG, que é o Observatório Internacional da Juventude, incentivar que mais jovens também acessassem a educação, conseguissem construir planejamento para os seus sonhos e tivessem a coragem e a ousadia de falar para o mundo o que eles queriam mais. Então, tudo isso começa ainda muito novo, fazendo o primeiro passo, que é ter a ousadia de achar que eu poderia, sim, acessar uma educação pública gratuita e de qualidade. Daniel, como você falou, você criou o Observatório Internacional da Juventude em 2015. Qual era o seu objetivo ao criar esse projeto? Então, assim que eu volto para o Brasil, em 2015, eu tinha 18 anos à época, eu decidi criar uma organização que conectassem jovens que tiveram oportunidades internacionais com outros jovens de favela que cresceram como eu cresci, mas queriam fazer mais e não sabiam como. O Observatório foi criado para isso, enquanto uma plataforma que conecta jovens determinados a fazer a diferença e implementar no seu território, no dia a dia, todas as metas das Nações Unidas. Metas essas que passam pela prosperidade, pela paz, pela justiça, pela igualdade de gênero, pelo acesso à renda, direito à cidade. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que não podem ser implementados sem a perspectiva da juventude. São metas globais que, aqui no Brasil, a gente precisava muito engajar esse público. E como o Observatório Internacional da Juventude impacta a vida dos jovens na prática? Quais ações vocês desenvolvem? Bom, além de fazer parte de networks globais garantindo que a voz da juventude brasileira, principalmente de uma juventude que é extremamente marginalizada, porque é interseccional por raça, gênero, sexualidade e até mesmo nacionalidade, a gente também oferece capacitações em temas centrais sobre tecnologia, acesso ao mundo do trabalho, cidadania e engajamento e participação. O Observatório, nos últimos seis anos, que foi fundado em 2015, logo, logo, já completa o aniversário, conseguiu impactar mais de 6 mil jovens. Temos programas como o UELA, que é o Empreendedoras Líderes do Amanhã, que foca em oferecer suporte para jovens empreendedoras que são mães de favela. Temos os programas também, como o Favela Lab, que busca oferecer a jovens ativistas de comunidade ferramentas para denunciar violações de direitos humanos e construir soluções comunitárias de paz e resiliência. Em parceria com universidades como Colúmbia, Harvard e organizações como as Nações Unidas, Samsung e OCDE, a gente também apoia a criação de relatórios que colocam no centro do trabalho a perspectiva da juventude. Por exemplo, Júlia, durante a pandemia do Covid, a gente fez parte do Relatório de Desenvolvimento Econômico da OCDE e do Relatório da Universidade de Harvard sobre o futuro da educação durante a pandemia, garantindo que as vozes dos milhões de jovens brasileiros fossem ouvidas na formulação de política pública a nível internacional. No Brasil também, a gente foi conselheiro nacional de juventude, que é o maior órgão responsável pelas políticas públicas de juventude no país. A época era vinculado à presidência da República e por dois anos eu fui responsável pela Comissão de Diversidade e Igualdade e pela Relatoria da Comissão Internacional para garantir que no governo federal fossem lançados programas importantíssimos para a nossa juventude, como o ID Jovem, o Índice de Vulnerabilidade Jovem, o Relatório da Juventude LGBT, o Relatório da Juventude Rural, programas como o INOVA Jovem e outros compromissos que afetaram mais de 50 milhões de jovens ao redor do Brasil. E o Observatório sempre esteve presente, desde a capacitação nos territórios, trabalhando e apoiando com coletivos de favela, movimentos de liderança jovem e jovens ativistas, até mesmo no nível regional, junto ao governo municipal, estadual e ao governo federal, e também na esfera internacional, trabalhando junto às Nações Unidas e outros parceiros relevantes e especialistas no tema. E com a violência e a desigualdade social que se tornou ainda mais evidente durante a pandemia, você acredita que se torna mais difícil fazer com que jovens periféricos tenham acesso às mesmas oportunidades, se não fosse por projetos como o seu? A juventude já tem um potencial imenso, Julipe. Você, como uma jovem, sabe muito bem disso. Esse programa aqui, o Jogo Aberto, ele é feito por jovens. Então, a gente consegue ver essa capacidade de criar, de fazer conteúdo, de ir além, desafiar maneiras até de se formar uma geração de profissionais da comunicação, do audiovisual, do jornalismo. Então, é incrível o nosso potencial. A questão é que a gente nunca pode esquecer que a juventude é desproporcionalmente impactada por dinâmicas sociais de violência e exclusão. Quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que mais de 70% dos homicídios são cometidos contra jovens, pessoas de 15 a 29 anos. Pensando, por exemplo, no indicador de vulnerabilidade jovem, que é o IVJ, a gente vê que ao redor do Rio, a maioria das cidades tem vulnerabilidade para jovens média ou alta. Um jovem negro tem até três vezes mais chances de ser morto do que um jovem branco. E uma jovem mulher negra tem até duas vezes mais chances de sofrer violência. Quando a gente pensa em dinâmicas de interseccionalidade, a juventude é muito vulnerável, e principalmente a juventude negra, que é marcada também por morar em lugares, por exemplo, como as favelas. A dinâmica de raça influencia muito questões relacionadas também ao acesso e ao território da cidade. E isso aumenta demais o nosso custo de participação. É muito desafiador trazer para uma mesa de debate uma juventude que está preocupada com o que ela vai comer amanhã. Ou falar sobre inclusão tecnológica com a juventude que compartilha um celular com a família inteira. Uma juventude que não consegue ter aulas online porque não tem essa banda larga ou computadores. E apesar de muitos jovens estarem online, por exemplo, levantamentos do observatório de favelas indica que 93% dos jovens estão conectados em favelas, mas a questão é até como. O custo de participação continua sendo alto, porque, por exemplo, para se engajar online, eles usam apenas o celular e não têm acesso, por exemplo, à banda larga, apenas a pacotes de dados, que são limitados e condicionam o uso. Então, a gente precisa começar a conversar de maneira muito séria como que a gente encontra soluções para as dinâmicas de exclusão. A gente precisa colocar no centro do debate sobre segurança pública, sobre paz e justiça, a perspectiva da juventude, que é a que mais morre, a que é mais presa e que é desproporcionalmente impactada por essas dinâmicas. A gente precisa, enquanto sociedade civil e governo, começar a garantir programas de suporte e fomento para diminuir o custo de participação desses jovens. Isso passa, por exemplo, pelo oferecimento de bolsas, de oportunidades de acesso, políticas sérias de transferência tecnológica, de inclusão tecnológica, de fortalecer equipamentos públicos para que sejam também digitais e conectados, como vilas olímpicas, crais, universidades, escolas. É importante a gente pensar como que a gente também trabalha para garantir o acesso ao primeiro emprego, a formação e capacitação e, principalmente, quando pensamos em jovens de favela, a garantir também que eles não sejam vítimas da violência. E quando forem expostas essas dinâmicas, também tem um processo de ajuda na saúde mental, na recuperação do trauma, em tratamento de questões atreladas à exposição à violência. Nós somos mais de 43 milhões de jovens no Brasil e aqui no Rio de Janeiro quase 1,5 milhão, só na nossa cidade, Júlia. Então, assim, é muita coisa que a gente pode fazer, mas precisamos tratar sério esse papel. Não cabe apenas à sociedade civil. É um compromisso que precisa ser assumido pelo Estado e por organizações a nível nacional e internacional, de oferecer para os jovens ferramentas concretas. Por exemplo, acesso à renda, à tecnologia, a bolsas de estudos, a auxílios, para que eles consigam participar nesses debates. E que seja um debate muito sério, no qual a gente aprenda com a juventude e não busque só ensinar. Que a gente consiga ouvir atentamente como os jovens percebem políticas centrais de segurança pública, de desenvolvimento econômico, de saneamento básico, de planejamento urbano, como eles se relacionam com cada um dos 17 aspectos do desenvolvimento sustentável. A gente precisa começar a criar mesas no qual o jovem tem um assento garantido. Só assim a gente vai ter política pública que sejam resilientes e eficientes para os problemas que a gente enfrenta. Daniel, e como ativista pela juventude, qual recado você quer deixar para os jovens que desejam se tornar líderes? Eu acho que essa pergunta é muito importante, Júlia, ainda mais no momento que a gente vive. A pandemia do Covid deixou tudo tão complicado, né? A perspectiva de futuro ficou tão confusa e anevoada. Sonhar se tornou um ato de bravura, né? Ter a coragem de falar para o mundo o que a gente quer e pode fazer mais requer muita determinação e muita autoconfiança. Eu acho que o recado mais importante é entender que para ser um líder a gente não precisa ter todas as respostas. A gente só precisa estar determinado a fazer as perguntas certas e escutar diferentes vozes. A pandemia do Covid deixou claro que conceitos como liderança, poder e instituições estão sendo desafiados. Liderança agora é essa capacidade de ouvir uns aos outros e criar soluções coletivas. Poder não é mais ter a caneta na mão ou ter sido eleito. É sim a capacidade de mobilizar recursos. É usar as redes sociais para ser ouvido e se fazer ouvir. A capacidade de você fazer a diferença não está mais atrelada necessariamente a um conceito de liderança ultrapassado, mas sim perspectivas coletivas focadas na solidariedade humana, na troca e na auto-organização comunitária. Meu recado para os jovens, Júlias, ele é muito simples. Todo ato importa. Toda voz importa. A sua trajetória importa. Ninguém consegue mudar o mundo sozinho. Então, se você puder começar hoje a fazer a diferença, você tem que entender que você já está mudando o mundo. Porque você está junto de 43 milhões de jovens só no Brasil e 1,8 bilhão de jovens ao redor do mundo estão tentando fazer o seu melhor hoje. E a mudança começa conosco. A gente impacta a nossa trajetória, a nossa trajetória impacta a nossa comunidade, a nossa comunidade impacta a nossa cidade e, assim, a gente impacta o mundo, Júlia. O desafio é esse. O desafio é se perguntar como eu posso fazer a diferença hoje na minha vida, na minha trajetória e na minha comunidade. Daniel, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Se você quiser deixar suas redes sociais para o público conseguir acompanhar mais de perto o seu trabalho, fique à vontade. Eu que agradeço, Júlia. É um prazer imenso estar falando com vocês do Jogo Aberto. É uma oportunidade incrível conversar de jovem para jovem sobre um projeto tão interessante que é o Geração 17, o Observatório Internacional da Juventude. As minhas redes sociais é onde também eu exponho grande parte do meu trabalho e essa oportunidade que a gente vai lançar em 2021, nesse novo ciclo de projetos em parceria com a ONI Samsung. e é arroba daniel calarco e da organização que eu dirijo é arroba o de observatório e de internacional jdejuventude.br. Então é arroba oij.br. Isso no Instagram. E o meu nome também vocês conseguem encontrar no Facebook, LinkedIn e em outras redes sociais. Vai ser um prazer me conectar com vocês e trocar com essa juventude tão maravilhosa que está fazendo a diferença. Exatamente, Daniel. O Jogo Aberto de hoje fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada e Legendas por Quintena Coelho